Olá Marujus, aqui é a Zorbs, trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje a gente tá aqui com mais um episódio de Bumbo das Orbs e hoje eu tô aqui com a Rainbow. Oi, tudo bom Zorbs? Seja bem-vinda ao meu mundo. Obrigada. Eu vou te mostrar, ó gente, hoje ela vai fazer o seguinte, ela veio aqui decorar o apêzinho dela que tá ali, né? Mas antes ela nunca veio aqui, ela é convidada a primeira vez que ela veio, né? É, é sim. E aí eu vou mostrar pra você a minha maravilhosa casa, tá? Olha aqui a minha piscina, super ultramoderna. Né, não? Aquela ali, essa aqui ó, vou mostrar aqui fora logo. Isso aqui ó, é a casa dos meus gatos que eu tenho que te contar o que aconteceu, ela tinha explodido. Só que aí quando eu perdi o meu mundo e tive que voltar ao save antigo, ela desexplodiu. Vale! Mas o que? Foi um creeper? Foi! Eu fui abrir aí, ele tava lá dentro e eu não tinha visto. Aqui é a minha plantaçãozinha básica. Aqui ó, aqui ó, aqui é o cantinho, deixa eu ver se não tem bicho também, porque aqui de vez em quando tem uns bichos. Aqui não. Aqui é o cantinho dos meus marujos, que eu mostro os desenhos deles. Isso aqui é o que? É um cinema? É, que eu paro aqui e mostro o desenhão deles nesse meio. Que legal! Aí tem o nome de todo mundo que me mandou desenho. Que lindo! Aí aqui ó, vem cá. Aqui são os meus quartos de hóspedes de... De, 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 como é o nome? Cogumelo? De cogumelo. Olha que bonitinho. Que lindo! Entra aí, que só dá uma pessoa. Ai, que coisa mais linda! Tudo vermelhinho. Aí são, os dois são iguais. Aí tem os meus bichinhos ali. Olha o meu, como é o nome daquilo, gente? O meu celeiro, que bonito, que moderno. Gente, essa cerquinha branca é muito linda! Né? É o poico! Eu adoro o poiquinho. Olha o... Ele me respondeu. Olha o meu celeiro, que bonito, moderno. Ei, carralo! Tudo bom, carralo? Eu tenho que dar uma companheira pra ele, que ele tá aí sozinho. Ele tem nome, o cavalinho? Tem, acho que tinha uma plaquinha até. Ah, não lembro. Faz tanto tempo que eu dei o nome pra ele, que eu acho que vai ficar assim. Deixa eu ver aqui se tem a plaquinha com o nome do cavalinho, ó. Eu quero ver o nome do cavalinho. Não tem plaquinha com o nome do cavalinho, não. Tem. Vem. Tem o cavalinho sem nome? Nossa, ele sem nome. Ele tem nome, só que eu esqueci. Ah, agora eu tenho que te mostrar dentro da minha casa. Vamos rápido, que senão não vai dar tempo de fazer o que eu tiver pra fazer. Corre, rainbow. Que a gente tem pra fazer. Venha, 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 venha. Minha porta. Gostou da minha porta? Tem gente que não gosta dessa minha porta, mas eu acho ela tão legal. Eu gosto porque lembra chocolate. Eu adoro chocolate. Olha, minha casa é super ultra grande e vazia. Essa aqui é a manteiguinha. Vou apresentar o meu cachorro. Essa aqui é a manteiguinha, essa aqui é a lua. Lula? Lua. Que é cinza, ele tem a coleira cinza. Esse daqui, eu não lembro o nome dele. Pipoca, é pipoca. É pipoca. E essa daqui é a barujinha. Como é pra gostar de bicho? A casa é cheia de gato, é chota, hein? Carvalho, hein? Ah, eu tô com... Ah, Tim. Ah, Tim. Aqui é minha cozinha, eu tinha que fazer tipo uma salinha aqui, mas eu esqueço sempre de fazê-la. E aqui em cima é a minha sala de TV. Uma TV mega feia, mas é o que tem. Olha. Mas é vintage. Né? Olha aqui, tem uma âncora aqui gigante. Ai, que linda. E aqui é o meu quarto. Também tem uma âncora aqui. Hum, que linda, ó. Olha aqui. Tem uma pizzadeira com perfuminho. Posso passar seu perfuminho? Pode. Pra ficar com seu cheirinho. Olha o meu banheiro aqui, ó. É bem apertadinho, mas dá pra fazer o que tem que fazer. Ai, que lindo. Essa porta do box, abre? Abre. É um design criado por mim, esse box, né? É super legal. Mas tá ótimo. Tá lindíssimo. Os órgãos, a bicha capricha, viu? Na decoração. Ah, tu viu o detalhe da minha escada aqui? Eita, tá ficando de noite. Ai. Qual escada? Aqui embaixo. Desce. Olha aqui, ó. Ah, é tipo um jardim de inverno, é? Uhum. Só que não dá pra entrar, não. É só tapado mesmo. Tá. Agora vem, ó. Vamos lá decorar o seu apê. Eu vou quebrar essa mesa e vou botar lá dentro pra gente não correr o risco de morrer. O que é essa mesa? É o da DecoCraft. Fecha. Olha o meu salão de festa. Ah, que legal. Tem luzinha pisca-pisca de Natal. Ih, tem coisa de mesa de DJ. Seu fazinhos pra quando a gente cansar, porque eu sempre canso. Tem uma cozinha, uma copinha e tem esse negócio aqui, ó. Ah, e um joguinho de dançar. Eu adoro dançar. Eu quero brincar aqui já. Faz a festa, faz, 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 faz. Tá. Aí agora, vamos aqui te apresentar o seu apê. Ó. Aqui, ó. Esse aqui é minha casinha. Sua casinha. Vamos pôr a mesa. É que é grandinho, viu? Né? Vamos pôr sua mesita aqui pra gente cuidar. Agora, vou botar mais tocha aqui na parede porque tá ficando escuro. Né? E a gente não gosta só de nascer bicho aqui. Não é divertido quando nasce bicho. Pronto, pronto. O apê dos outros meninos já tá construído? Já, ó. Venha cá. Deixa eu dar uma zoiada. Aqui é o do Márcio. O do Márcio é exagerado, tá? Deixa eu ver aqui. Valeu, meu Deus. Pra que esse monte de coisa? Né? O Márcio quis fazer tudo. Inclusive, um banheiro que quase não coube, mas ele teve que fazer. Gente. Que enorme. Aqui o de cima é da Miss Pinguina, olha. Olha que cheio que essa amiga. A Miss Pinguina é só um loftzinho mesmo. Não é muita coisa, não. Eu acho que o meu vai ser mais simples assim. Não tão hiperlotado quanto o do Márcio. E o Márcio é que é exageradão. Aham. Então, venha cá. O que você vai querer? Eu vou querer uma cama. Que cor? Que cor você vai querer os seus móveis? Como eu sou uma bruxa. A bruxa que gosta muito de preto. Porque minha roupinha é preta. Eu posso fazer as coisas pretas. Tem roxo também. Tu quer comprar roxo? Pode ser roxo também. Na verdade, como eu sou arco-íris, pode fazer colorido também, né? Ou fica muito bagunçado. Ah, vai ficar bagunçado. É. Então vamos fazer mais bruxa do que arco-íris. Quer cama de solteiro ou de casal? De casal, claro. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Ó, onde vai ser sua cama? Pode colocar bem aqui no centrão. Tá bom. Pera aí, só um minuto, só um minuto. Aqui. Ah, você quer essa ou você quer a de docel? Aqui que tem aquele negocão assim em cima, né? É, é. É, eu quero com aquilo ali. Eu acho tão bonitinho. Calma, então deixa eu devolver. Pra poder vir as coisas aqui de volta. Pera aí, vamos escrever bad. Pronto, pronto, pronto. Aí aqui eu pego aqui. Ai, que chuva chatinha. Não é, não. Pronto. Eu adoro chuva de verdade, mas no Minecraft eu não gosto. É, mas pra ficar chatinho. Pronto. Aí eu vou botar o outro aqui. Ai, adorei. Aí eu vou botar. Eu peguei dois... Ai, já deixei. Eu peguei dois sofazinhos, ó. Pretos. Se você quiser quebrar e botar em outro lugar. Não, pode deixar aí, tá ótimo. Deixa eu ver. Quer criado mudo? Quero sim. Cadê o criado mudo? Não sei como é que é criado mudo em inglês, gente. É bedside table. Nunca ia adivinhar, mas tudo bem. Quer uma penteadeira? Claro. Tem que pentear minhas madeixas cororidas. Cocoridas. Minhas cororidas. Eu vou querer brinquedo também, viu? Que eu gosto de brinquedo. Pode ir pegando aí coisa. Você abre e vai... Eu tô percurando aqui um negócio. Pronto. Pronto. Achei aqui uns bichos de pelúcia. Ah, eu quero um abajur. Os orbes. Pegue. Pode pegar. Vou pegar aqui um preto ou pego um roxo? Eu vou pegar um... Eu vou pegar um preto. Vou botar aqui em cima do... Ai, não peguei não. Calma aí. Cadê? 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 Eu abaixou. Estou fazendo uma decoraçãozinha. Aqui, menina. Está aqui, ó. Tu está pegando um monte aqui na quadradinha do lado, ó. Ah, tá. Pegou dois. Urra! Aqui, eu peguei para tu. Espera aí. Cadê tu? Me dá. Tem dois. É dois mesmo que tu quer? É. É um para cada criado muro. Pronto. Eu vou subir aqui. Não bota? Por que que não bota? Tem que apertar shift. Aperta shift que vai. Ó, tá. Agora foi. Agora cadê? Eu vou pegar um troço aqui para pentear os seus cabelos. Cadê? Cadê? Cadê a escolinha de pentear cabelo? Ué. Ah, eu vou pegar lâmpada. Deixa eu ver que lâmpada você tem aqui de que cor. Tem roxa. Quero. Quero sim. Vou pegar três para poder... Achei um R2D2. Eu vou querer. Um R2D2. Vou botar uma lua, né? Já que você é uma boxinha. Sim. Se tiver alguma coisa de caveirinha ou de alguma coisa assim do tipo, aí eu quero também. Tá bom? Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Tem uma caveira com uma vela em cima. Eu quero. Cadê? Será que dá para botar em cima da penteadeira? Dá. Se bem que eu poderia colocar um móvel. Como se fosse um móvel de guardar os brinquedos, né? Aí eu colocaria... Tipo assim, uma comodazinha de colocar brinquedos. Deixa eu olhar isso aqui. Ah, dá para pôr... Não, essa aí acho que não dá para pôr em cima, não. Acho que tem que ser a estantezinha. É, né? Vou pegar a estante para você. Espera aí. Então pronto. Eu não sei o nome disso. Você quer um computador? Quero. Então, pera aí. Como é que eu vou jogar Minecraft em seu computador? Notebook ou PC? Notebook. Que aí eu posso levar para outro canto quando eu quiser. Ah, agora falta a escrivaninha. Cadê? Aqui. Espera aí. Eu vou pegar isso aqui. E isso daqui. Será que tem câmera fotográfica, hein? Tem naquelas antigas. Eu quero. Eu quero fotografar aqui também. Espera aí. Que eu já peguei. Eu vou procurar também. E se você não sabe, a Ju é fotógrafa, tá? É. Fora do Mines. Fora do Mines. Fora dos YouTubes. Ela é fotógrafa e ela tira umas fotinhas, né? Porque a fotógrafa tira umas fotinhas, né? É óbvio. Eu queria... Será que tem aqueles relógios cuco? Eu acho tão bonitinho. Não sei. Aqueles que ficam na parede. Tu quer o seu computador aonde? Aqui? Pode botar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Cadê? Bem aqui. Aqui? É. Aqui desse lado eu quero colocar a estantezinha com os brinquedos. Aí aqui, bota. Eu vou botar meu R2D2. Tá vendo meu R2D2 aqui na minha mão? Cadê? Espera aí. Ai, bota o computador. Aí. Ai, que bonitinho. Cadê a estante? Ó, a estante. Eu pensei em botar essa aqui, ó. É a estante mesmo, ó. O negócio. Espera aí. Entendeu? Entendi. Aí dá pra botar aqui. Meu R2D2 eu vou botar no meio. Olha que lindo. Aqui a câmera. Ah, que bonitinho. Essa aqui é a lãs de pézinho. Ó, uma lua. E aqui. Olha ali como é que é a caveira. Meu Deus, que linda. Vem essa caveira. Vou pegar aqui. Vou ver se tem. Acho que deve ter pelúcia de aranha, não tem? Pelúcia? Não sei. Eu não sei se tem pelúcia. Agora que tem uma aranha, eu sei que tem. Espera aí. Quer ver que tem uma aranha? Ó, e tem abóbora. Eu quero essas abóboras também. Essa é a decoração temática de Halloween. Totalmente a minha cara. Olha, tem umas. Que legal. Tem aqui, ó. Estufa de spider. Vou pegar aqui a aranha. Isso aqui, ó. Vê se é isso aqui. Eu não sei o que é isso, não. Acho que parece uma bombinha, né? É. Essa aí. Essa aí mesmo? Informar de aranha. Essa aí mesmo que tu viu? Não. É o que eu tenho de pelúcia. Dá pra colocar na cama, será? Não. Não, né? Não. Eu vou dar um corte, gente. Quando a gente acabar, a gente volta. Bom, gente. A gente já terminou aqui. E ficou muito, muito. Ficou a cara dela. Vocês estão preparados? Você gostou? Não pegou o pinguim, não? Você gostou, Ju? Muito, 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 muito. Eu quero morar aqui de verdade. Eu quero um quarto assim. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Bora. Bora. Um, dois, três e... Pra começar, olha a porta dela. Super, outra, mega bruxinha. Tá? É, não? O máximo. E olha só, gente. Tchau, 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 tchau. Olha isso. Isso aqui, algumas coisas vocês já viram. Tem um computadorzinho. Tem, tipo, persianazinhas de caveira, tá? Porque ela é dessas. Tem a estantezinha dela com vários bichinhos que são a cara dela. Uma luazinha, porque bruxa sem lua não rola. Não rola. Uma vassoura pra ela viajar ali. É meu transporte, gente. Você quer meu transporte. Ela pega e já sai, né? Aí tem a penteadeira. A gente esqueceu de pôr coisinhas na penteadeira, mas aí eu resolvo isso depois. Eu deixo presentinhos aqui pra vocês. E olha o cantinho dela. Dá pro chatinho. A gente super legal. Gostou, super tematizado. Ficou muito bonitinho. Adorei. Pera aí, deixa eu ligar esse da Bajur. Pra dar uma iluminada. Pronto. Eu acho que ligou. E ainda tem minha câmera aqui pra eu trabalhar. É, a câmera dela e logo depois ela vai editar aqui as cotinhas dela. Uhum. O que vocês acharam, gente? Falem aí nos comentários. Deixa eu ficar aqui no F5 pra vocês terem uma noção meio panorâmica da casa. O que vocês acharam dela, da casinha dela, hein? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos pra me ajudar. Compartilha muito, 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 muito. Porque a gente tá chegando no SK. O canal da Rainbow tá aí embaixo, então também vai lá, porque ela tá doida pra chegar nos SK, não é? Né, Ju? Uhum. Ela tá doidinha pra chegar nos SK, que tá muito perto, então divulga muito o canal dela também, tá certo? Também não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e me segue nas minhas redes sociais que aparecem agora no final do vídeo, tá bom? Um beijão no coração de vocês. Obrigada, Ju, por ter vindo aqui. Eu que agradeço por ser convidada e por ter um apartamento tão bonitinho. Adorei. Então é isso, um beijão no coração de vocês e tchau. Tchau.